Tem dia que é noite na vida de muita gente Uma pilha de presente, ele segurando a chave E você com uma plaquinha escrito no novo cantinho da gente Pra quem não dividir o teto antes do casamento Se explica agora, exato é chato de casa nova Minha vontade é baixar na sua porta e jogar pra fora A raiva que eu senti, mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz, por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo, mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui E tá doendo aqui Pra quem não dividir o teto antes do casamento Se explica agora, exato é chato de casa nova Minha vontade é baixar na sua porta e jogar pra fora A raiva que eu senti, mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz, por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo, mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Meu gente E tá doendo aqui Eu acho que o amor da sua vida é esse cara aí Eu acho que o amor da sua vida é esse cara aí Obrigado.